O meu nome é Matheus Carúcio, eu sou CTO da GetUp Cloud, co-founder, e essas palavras bonitas. Na verdade, eu abandonei o meu emprego e fundei uma empresa, basicamente. Hoje, quem deveria estar fazendo essa apresentação é o Diogo Goebel, que é o CEO da empresa, mas ele teve alguns problemas pessoais e pediu que eu viesse fazer a apresentação para ele. Então, eu sinto vergonha, mas eu vou ter que ler aqui o texto, porque o texto não é meu, e a gente teve que fazer essa beleza aqui para poder olhar para vocês. A plateia mais bonita do Brasil. Não ganhei a plateia? Putz, não funciona assim. Bom, essa luz está um pouquinho forte no olho aqui. A GetUp é uma empresa que oferece... Muito obrigado. Ah, eu sou do Sul, esse bar, acho que já denunciou. A GetUp é uma empresa que oferece uma plataforma de container com ciclo completo para desenvolvedores. Eu faço parte da equipe de desenvolvimento e eu uso a plataforma. Comer a própria comida de cachorro. E a plataforma, o objetivo dela é remover a necessidade de um desenvolvedor lidar com infraestrutura. Esse é um ponto muito complicado. Quem já teve que mexer com infraestrutura, levantar servidor, configurar firewall, esse tipo de coisa, sabe que não é simples. A gente tem um monte de coisa que precisa ser feita, que não faz parte do nosso dia a dia. Tratar com um balançamento de carga, gerenciamento de métricas, centralização de log, escalabilidade automática ou manual. Também é algo complexo. Uma forma de a gente ter rollback das alterações de produção. São assuntos complicados, mas o negócio já foi pior ainda. Então, um breve histórico. No ano 2000, o padrão era a gente ir lá comprar uma máquina, botar no data center, contratar um data center, espetar no rack, configurar ela. E está aí, começamos uma empresa na internet. Que, na época, recém tinha estourado a bolha da internet, voltava quase para estourar. E era a forma mais... Na verdade, era a única forma de a gente colocar alguma coisa no ar. Pouco depois, em 2001, a VMware lança o produto que todo mundo conhece. A virtualização aparece do dia para a noite e muda o jogo completamente. É uma revolução. Então, eu não preciso mais comprar a máquina. Alguém tem a máquina, eu vou lá, peço para... Ah, não, desculpa, eu estou falando... Passei um... A VMware lança o sistema de virtualização e eu posso, na minha máquina, aproveitar melhor os recursos dessa máquina. Então, eu posso comprar uma máquina maior e dividir ela em várias máquinas virtuais. Então, eu tenho um aproveitamento melhor do meu hardware. Em 2006, a Amazon lança o Amazon Web Services, que é basicamente isso, só que automático. Então, eu não preciso nem mais ir no data center, eu não preciso comprar mais máquinas. Eles têm as máquinas, eu vou em uma interface, eu peço, eu quero uma CPU de tal tamanho, com tal memória, e pá! Eu tenho um ambiente para desenvolver a minha empresa, o meu sistema. Isso ainda nos traz alguns ônus, porque a gente precisa entender de outras coisas. Gerenciamento de IP dentro da rede, firewall, balançamento de carga, não é grátis, não é tão fácil. Não é tão fácil quanto uma plataforma. Em 2009, o Heroku é uma empresa que desenvolve um sistema em cima do IaaS, da infraestrutura como serviço. E o que eles trazem é, de fato, uma revolução. Vocês vão ver que cada quadradinho é uma revolução, mas... Com o Heroku, fica muito mais fácil consumir computação. Eu não preciso mais pensar em infraestrutura. Eu não preciso mais pensar em rede. Eles vão fazer isso. Então, eu contrato agora um ambiente para executar o meu software. Um ano depois, aparece o OpenStack, que é um projeto open source de infraestrutura, para sanar a necessidade de mercado dos mais carentes. E comprar infraestrutura, por exemplo, da Amazon. Então, aparece uma solução open source, chamada OpenStack. Está vivo até hoje? Eles vão muito bem, obrigados. Em 2011, a mesma coisa acontece para a plataforma. O OpenShift é uma implementação antiga já, open source, de plataforma. E ela foi, dentre todos que apareceram, a que mais se destacou. Hoje ela está muito forte. Em 2013, aparece o container, não, aparece o Docker, que é uma implementação de container, do conceito de container. E em 2015, o Google libera para nós um projeto chamado Kubernetes. O 8 é 8, Kubernetes. Kubernetes. Esse cara é uma... Desculpa. Esse cara é um sistema de plataforma baseado em container, docker, até o presente momento. E ele traz para nós uma forma de ter acesso a uma tecnologia que antes só existia dentro de grandes empresas. O Kubernetes, ele é baseado no sistema Borg, desenvolvido pelo Google já há muitos anos. E é uma experiência deles já de 10 anos em gerenciamento de container. Completamente open source. Os containers são demais. É a palavra do momento. Todo mundo já ouviu falar de Docker em algum momento na sua timeline do Twitter, ou já, talvez, até tenha usado. Eles são essa ferramenta fantástica, mas... Eles abordam... O container aborda um... Dois problemas específicos. Eu preciso de um ambiente reproduzível, que é o que o container me dá isso. Ele permite que eu tenha na minha máquina um ambiente de execução, um banco, que vai ser exatamente o mesmo binário, com as mesmas configurações, mas com as configurações mais parecidas possíveis do que eu tenho em produção. Então, ele acaba com esse problema do... Do meu note funciona, né? Minha máquina funciona. E aí, quando vai botar em produção, a coisa não funciona. Eu vi vários sorrisos, né? Isso aí é bem comum. Bem normal. Eu não vou fazer a piada do... Ah, então bota o teu computador lá no data center. Essa piada é muito velha. Outra coisa que os containers matam é em velocidade. Eles são muito rápidos. É muito mais rápido instanciar um container de uma aplicação do que instanciar uma máquina virtual inteira, com sistema operacional, com bibliotecas, com serviços, com tudo que eu preciso rodar. Instanciar um container, no fim das contas, é só rodar um processo. Porque eles simplesmente compartilham o mesmo kernel, ao invés de compartilhar o hardware. Então, a grande sacada do container é pegar um processo, engaiolar ele, e fazer com que ele ache que ele está em uma máquina só dele. Só isso. Não existe nada mágico nisso. Então, todo mundo já sabe que container é o filé. Mas eles resolvem apenas esses dois pontos. Existem um monte de outros problemas que containers não resolvem. Quem é que usa container? Docker ou Rocket ou qualquer coisa. Mantenha a mão. Mantenha a mão quem usa. Quem usa em produção? Todo mundo usa em produção? Parabéns. Eu só achei que foi pouca mão levantada. Quem é desenvolvedor aqui? Ah, então vocês que não levantaram antes, vocês têm que passar, pelo menos, a estudar essa tecnologia. No futuro, não vai mais existir VM. E não é um futuro longo. É um futuro muito próximo. Então, todo mundo que usa em produção sabe qual é o problema de publicar uma aplicação e ter ela rodando sem que a gente fique com aquele negócio na cabeça. Será que caiu? Será que não caiu? Eu ainda preciso me preocupar com a orquestração desse container. Onde é que eu vou rodar esse container? Eu posso rodar ele junto com o container de banco? Eu posso rodar três containers iguais numa máquina? Então, eu preciso resolver esse problema. Eu ainda tenho problema de escalabilidade. Quando eu preciso de mais poder, o que eu faço? Eu compro mais máquina, rodo mais container. Eu vou fazer isso na mão, eu vou fazer isso automático. Vou ter que ter um sistema de monitoramento de consumo de CPU ou de acesso à minha aplicação. Como é que eu vou fazer essa atualização? Eu vou ter que fazer um SSH em todas as máquinas e matar e subir um novo container com a versão nova. Tem a questão da segurança. Quando sai um update de segurança, como é que eu vou atualizar esse cluster de uma forma rápida e que eu garanto que todo mundo está com a versão mais atual? Como é que eu vou fazer para subir um container quando ele morre por qualquer motivo? Um erro de programação ou falta de memória? Eu ainda preciso manter esse sistema de métricas? Eu preciso ter logs? E eu não posso logar dentro de um container, porque o container morre e ele perde o sistema de arquivos? Eu preciso jogar esses logs para fora? Eu jogo aonde? Na máquina? Não. Eu jogo aonde? No sistema centralizado? Então, esses fatores são fatores que a gente nunca pensa quando a gente vai para a produção. Porque aqui na minha máquina funciona, que é uma beleza. Para isso, aparece esse cara. Kubernetes, ele vem exatamente para resolver aquilo que o container não resolve. Então, quando a gente fala em sistemas baseados em container, não é simplesmente pegar um código, empacotar ele e rodar. Existe toda essa parafernália de coisas que a gente precisa resolver ainda. Então, o que o Kubernetes nos traz? Self-service, eu consigo criar uma aplicação sem precisar pedir para a equipe de TI de uma empresa. Ele me dá essa orquestração, eu digo, olha, eu quero dez containers dessa aplicação. Não me interessa onde vão rodar. O Kubernetes conhece o cluster de máquinas e ele vai escolher qual é o melhor lugar para rodar a aplicação para mim. Automaticamente. Se uma aplicação cai, o self-healing restarta ele. Automaticamente. Ele já vem também com escalabilidade automática. Eu posso dizer qual é o limite mínimo e máximo de containers que eu quero para a minha aplicação. E de acordo com uma regra, que pode ser consumo de CPU, de memória, ou alguma métrica personalizada. Por exemplo, pedidos por segundo no meu e-commerce. Eu posso criar novas instâncias desse container e servir mais clientes. Para quem é da área da parte que lida com a grana da empresa, esse aqui é o melhor tópico. Porque eu consigo pegar a minha infraestrutura, que eu já tenho, e eu consigo aumentar a densidade de consumo dela. E eu consigo reduzir custo. Existem estudos que demonstram que sair de uma VM e ir para um container me traz uma economia de 70% a 90% na minha parte de TI. Parece absurdo, mas não é. E eu consigo estender. Ele é um sistema extensível, ele é totalmente escrito em Golang. É open source. As pessoas da comunidade lá são fantásticas. São amigáveis, sentam com a gente, explicam e ouvem. Se alguém desenvolve em Gol ou quer aprender, esse é um bom projeto para iniciar ou melhorar o seu skill técnico. É composto basicamente por desenvolvedores do próprio Google, da Red Hat, que é o segundo maior contribuidor. Qual é o nome da empresa? Bom, não vou lembrar agora. Mas empresas hoje conhecidas desse meio, que todas elas contribuem para o mesmo projeto e se beneficiam desse projeto. O Kubernetes foi criado, como eu disse, dentro do próprio Google. E ele, até seis meses atrás, seis ou sete meses atrás, o Google postou um post no blog, dizendo que eles conseguem, por semana, instanciar dois bilhões de containers. Dois bilhões de containers sobem e morrem, por semana. Isso porque hoje, o que a gente usa lá na web, o Gmail, o editor de texto, esse negócio de apresentação que eu estou usando agora, todos eles rodam dentro de containers. E eles não têm mais máquinas específicas para determinado projeto. Eles têm uma máquina genérica, antes eles tinham uma máquina para o Gmail. Cluster do Gmail, cluster do sistema de planilhas. Hoje não. Hoje, o cluster é uma única unidade computacional. E eles simplesmente instanciam containers. O container do meu Gmail pode estar do lado do container da planilha que vocês estão editando. E não preciso falar mais nada. O Google tem mais de dez anos gerenciando containers. Ninguém melhor do que eles para serem os fundadores de um projeto como esse. Bom, alguns conceitos básicos. Primeiro que o Kubernetes não lida diretamente com um container. Ele lida com um pod. O pod, uma cápsula. Um pod, pode... Isso é bem difícil para a gente, não é? Um pod pode ter vários containers. Um container ou mais. Então, quando eu digo que eu quero escalar minha aplicação, o Kubernetes vai criar um novo pod. Por quê? Porque eu posso ter dentro de um pod um container de MySQL e um cache. Ou um meu PHP junto com um sistema que processa imagem. Eu posso ter essa flexibilidade. O replication controller é o mecanismo que olha para o estado do cluster. Ele vê, ó, essa aplicação tem quatro pods rodando. Mas o usuário pediu cinco pods rodando. Então, ele vai toda hora tentar subir um novo pod. Ele vai tentar igualar o que o usuário pede àquilo que está acontecendo de fato. É um sistema declarativo. Ele é mais simples de lidar, mais simples de entender. O outro conceito importante é o conceito de serviço. Que é a forma com que o Kubernetes trata a comunicação entre um pod e outro. Porque não adianta nada eu ter um container de aplicação que não consegue acessar facilmente um container de banco. Então, eu consigo, através do DNS interno do próprio cluster, acessar os componentes pelo nome. Então, o nome do banco, se eu criei e chamei ele de MySQL 1, o hostname vai ser MySQL 1. Bom, então o Kubernetes nos traz essas coisas. E a questão da orquestração, ele mantém as coisas rodando. Ele nos deixa, ele nos permite escalabilidade simples. Ele nos entrega outras duas coisas que eu não comentei, que é o deployment strategy. Que é, como eu vou fazer para atualizar a minha aplicação. Então, hoje o default é o rolling deployment. Imagina que eu tenho a versão 1 e eu quero atualizar a versão 2. E eu tenho 50 containers. Como é que eu faço? Eu desligo todos e ligo 50 com a nova versão, mas aí eu tenho um downtime. Então, o rolling deployment permite que eu diga que eu quero atualizar a aplicação, mas eu não quero substituir atomicamente. Ele desliga uma quantidade de containers velha e liga uma quantidade nova. E aí ele vai rolando a atualização até tudo isso terminar. O Kubernetes também nos dá volumes de dados. Que é um problema sério. Hoje ainda é algo que está sendo investigado. Não está 100% solucionado. Ele permite que eu peça para o cluster uma quantidade, um disco. Basicamente é isso. É um disco. Então, eu monto o volume dentro do meu container. Ou eu posso montar um volume compartilhado entre vários containers. E o OpenShift, que é o que nós vamos mostrar aqui na demo hoje. O OpenShift é uma distribuição de Kubernetes. Vocês podem pensar no OpenShift como sendo o Ubuntu e o Kubernetes como sendo o Debian. Então, o OpenShift nada mais é do que o Kubernetes mais coisas legais. Por exemplo, eles têm uma experiência de usuário muito mais agradável, é mais fácil fazer algumas coisas no OpenShift. Eu consigo gerar build da minha aplicação, coisa que eu não faço no Kubernetes. Então, no Kubernetes eu tenho que criar a minha imagem e colocar no repositório de imagens para o Kubernetes ir lá e consumir. No OpenShift não. No OpenShift eu consigo dizer, esse aqui é o endereço do meu Git, do meu código. Eu quero a imagem de Python 3.5. E manda fazer o build da aplicação. Então, existe esse mecanismo que gera para mim automaticamente e consistentemente dentro da minha equipe, as imagens e joga dentro do repositório. E aí, o Kubernetes vai lá e consome desse repositório. Sempre que eu atualizo uma imagem, o Kubernetes é avisado e atualiza o deployment para mim. O OpenShift também traz um mecanismo de updates, que eu consigo propagar uma atualização de uma imagem base. Por exemplo, a minha Libc. A Libc deu problema um tempo atrás. Não, o OpenSSL. O OpenShift deu um problema um tempo atrás, que estava vazando informação, chave privada dos sites. Então, o que a gente fez lá na GetUp? A gente pegou a imagem base do CentOS, que é a imagem base para todas as linguagens, todos os builds, todos os bancos de dados. A gente atualizou só a imagem base do CentOS. E todo mundo que dependia dela, automaticamente recebeu a atualização. Então, a gente tem um ponto de atualização e propaga ela para toda a árvore. O OpenShift também entrega mecanismo para desenvolvimento de equipes. Então, eu consigo ter uma equipe para Dev, uma equipe para QA, uma equipe para produção. Cada uma com as suas autorizações. O Dev só pode gerar imagens de Dev no projeto de Dev. O cara de QA não pode gerar imagem, mas ele pode consumir lá de Dev para testar. E o cara de produção é o cara que só vai apertar um botão para consumir a imagem que foi aprovada de um outro projeto. Então, eu consigo montar essa cadeia de times com suas permissões. Ele tem uma interface gráfica muito, mas muito mais amigável que a default do Kubernetes. O Kubernetes tenta mostrar graficamente a estrutura do cluster. Ele é como se fosse um snapshot gráfico do que a gente estaria vendo na linha de comando. Já é melhor do que só a linha de comando. Mas a interface do OpenShift é mais completa do que diz respeito à usabilidade. E ele também traz dois tipos de deployments. O AB, onde eu tenho duas versões da minha aplicação. A versão A e a B. E eu consigo dizer, eu quero que 30% dos meus usuários caiam na A e 70% na B. E eu consigo mudar esse percentual para fazer testes de usabilidade ou de estabilidade em produção. E também tem o Blue Green, que é fazer basicamente a mesma coisa, só que eu consigo chavear. Se, por exemplo, eu tenho um banco que não pode rodar com duas versões do mesmo software. Digamos que eu tenha que fazer uma migração entre a versão 1 e a 2. Então eu consigo fazer o deploy da 2, não ligar ela. E quando eu fizer a migração, eu chaveio e todo mundo cai na nova aplicação. Bom, essas ferramentas, elas trazem para nós, o Container, o próprio e o Kubernetes. Esses projetos nos trazem ferramentas de desenvolvimento que a gente pode finalmente fazer deploy de coisas em escala grande. É muito mais fácil de fazer do que a gente fazia antes e muito mais simples hoje em dia. Só para dar uma... Eu me lembrei agora. Quem jogou ou ainda joga o Pikachu, como é que é o nome? Pokémon. Pokémon Go. Pô, ninguém joga Pokémon. Vocês estão com vergonha? Eu também não jogo. Nunca joguei. O Pokémon Go foi um projeto icônico. Eu não tenho slide aqui, mas... Depois que passou a febre, eles abriram que... Eles mostraram que eles implementaram um cluster de Kubernetes dentro do Google. A equipe do Google montou o cluster e a empresa simplesmente fez o deploy lá dentro. E eles tinham uma expectativa de carga de 5 milhões de acessos. E o negócio foi a 500 milhões. Não são esses números, mas a proporção, assim, é gigantesca. Eles estavam prevendo assim, 5 milhões vai ser o que a gente espera. No pior caso, vai ser 10. E foi 500. E eles conseguiram escalar isso rapidamente. Mesmo assim, ainda teve umas quedas, né? Mas, convenhamos, o mundo inteiro jogando Pokémon de noite. Foi um projeto que mostrou que sim, de fato, a gente, nós, nós, mortais, conseguimos ter um sistema para rodar o nosso servidor de Pokémon. Eu não sei o que é esse slide. Eu acho que deu pau. Sabe o Atari quando a fita está... Não, na verdade, eu sei. É que o cara ia fazer uma... Ele ia fazer a pergunta, mas quanto de escala a gente quer? Opa, peraí. Dezenas? Centenas? Milhares? Deve falar isso. Bom, a gente teve um projeto que eu gosto muito de falar, porque é de cerveja. E porque foi um projeto que... Foi o nosso primeiro projeto em cima de Kubernetes. A Heineken vinha há dois ou três anos fazendo essa festa, Up on the Roof, no edifício Martinelli. Martinelli, né? E aí, é uma promoção, as pessoas iam num aplicativo de Facebook, que estava hospedado no servidor da empresa que oferecia o host, que na época não era nosso. E aí, todo mundo tinha que se cadastrar, preencher o formulário, o usuário... Nome e e-mail, e os primeiros 400 ganhavam ingressos. Alguém já ouviu falar desse... Olha aí, não conseguiu? Conseguiu! É, viu? Funciona, é verdade, não é? Então, e aí, eram 400 ingressos, e aí iam 5 mil pessoas se cadastrar. E aí, depois, lá no Facebook, é até engraçado, a gente lia depois as respostas. Isso aí é tudo mentira, isso aí é tudo marmelada, já está tudo vendido, os ingressos. E não era, o servidor caía. Eles não conseguiam aguentar a carga. E aí, eles nos procuraram e nós pegamos esse projeto para rodar. Foi o primeiro projeto sério que a gente rodou na plataforma. E os ingressos acabavam em nove segundos. Ninguém conseguiu. Ninguém não, só os 400. Mas as pessoas ficavam tentando e não acreditavam, de fato, que era de verdade. Muita gente, muito recurso, era um determinado horário. Então, assim, 5 minutos antes já tinha gente lá no F5, pá, 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 esperando abrir, abriu, pum. Tinha um cara que fez um script e ficou... Aí tiraram o ingresso dele depois. Bom, agora é a parte boa. O live demo. Que, provavelmente, não vai funcionar. Porque é para isso que foram feitos os live demos. Para a gente passar vergonha. Mas, se não funcionar, a gente tem um vídeo aqui. Eu vou passar, então, a palavra aqui para o nosso colega João Grito. Boa tarde. Bom, ele já... Que nem na TV. Ele já avisou que não vai funcionar. Bom, vamos tentar, beleza? Só um segundo e eu vou pegar um terminal para a gente poder mostrar para vocês. Segundo. Quanto tempo a gente tem? Dez minutos? Dá. Dá. O vídeo tem oito. Enquanto ele passa o vídeo aqui, ele vai ficar aqui fazendo de conta o que está escrevendo. E aí nós vamos explicando rapidamente. É, isso é um vídeo, tá? Bom, é... O Wi-Fi está meio sofrido aí, então a gente tinha se preparado. Eu vou passando o vídeo, os comandos, e vou explicando, beleza? Play. Olha aí. O Matheus tinha acabado de falar que você pode criar um projeto com o OpenShift apenas passando o seu GitHub e criando e avisando qual é a linguagem. Ele também pode detectar algumas linguagens, mas se você quiser, você pode já declarar. Então, aqui a gente vai usar um projeto do Matheus que faz um Fibonacci. E aí a única coisa que ele vai fazer aqui é criar um novo app lá na nossa plataforma, está em PHP, vai baixar direto do Git e, beleza, já vai subir. Você não precisa fazer mais nada. Eu quero criar OpenShift Cli, New App, PHP e meu Git. Já era. Aí ele está criando aqui, pegou a ImageStream e criou como site. Eu tinha colocado... Posso voltar? Não sei como volta nesse vídeo. Espera aí. Eu coloquei que o nome desse aplicativo deveria ser site. Beleza? Por isso que ele deu esse nome para ele. E aí ele já pega as configurações padrões de PHP e já cria o nosso container na nossa plataforma. Então, já está aqui. Site já está fazendo o build dele. Eu vou mostrar os logs para vocês. Ele já carregou, já clonou do Git. Já está fazendo o push da imagem de PHP para a máquina que o Kubernetes encontrou espaço para poder subir esse container. Então, beleza. Já fez o push. Então, ele já pegou o seu código, colocou na imagem e já mandou para a máquina. Aqui eu só vou adicionar um domínio para a gente poder acessar. Então, é um domínio que a gente oferece lá no nosso painel da GetUp. E aí, aqui ele já vai criar uma entrada no load balance para todos os containers que forem desse serviço. Então, quando escalar, você não precisa... Ah, vou fazer um load balance, vou ter que pensar no service discovery para ver onde meus containers estão nas máquinas e tudo mais. Então, já carregou. A aplicação já está no ar. Beleza? Então, vou fazer um teste aqui do Fibonacci. Esse Fibonacci é um processo que eu tenho que ser muito intensa e demora para o nosso mundo para fazer um calço de dúvida. É, exatamente como a função se não tem uma carga grande dentro da aplicação e a caixa demora para ativar um problema para a unidade. Então, a gente pegou um número... A gente vai pegar o 27 aí, que vai demorar mais ou menos um segundo para calcular. E aí a gente vai configurar a escalabilidade para esses containers para o mesmo exemplo do Open the Roof, que é... Eu quero que escale até 10 containers quando for subindo o CPU. Aqui eu só vou fazer um curl para a gente ficar pegando 200 lá do... Da URL, beleza? Então, daqui a pouco o próximo comando é esse. Do AutoScale. Que aí eu vou poder escalar a aplicação automaticamente. Eu não preciso me preocupar. Eu não preciso receber um alarme no celular e acordar, porque tem um monte de gente acessando o meu site. Ele vai receber isso. Ah, muito CPU, por exemplo. E escala meu site. Todo mundo continua acessando. E parou de acessar. Diminui a escala. E tudo bem. Ó, aqui ó. Então, AutoScale, eu quero que tenha pelo menos dois containers rodando. E até 10. E vamos pegar por 80% de CPU. Aqui a gente vai assistir os pods que eu tenho nesse projeto. Ele vai carregar em alguns instantes. Eu tive que pausar, porque o Wi-Fi está bem devagar. Mas olha aqui. Enquanto eu carregava, ele já tinha subido o Site 1. E aqui, ele já está subindo os próximos. Porque eu já dei o curl lá na outra aba para ficar fazendo um monte de requisições no Fibonacci. Então, simula os acessos dos clientes e escala os meus containers. Então, eles já estão rodando. Imagina se você tivesse que... Mesmo que você tivesse... usasse Puppet, Ansible ou qualquer coisa. Você ia conseguir subir tantas máquinas tão rápido? Mesmo que você integrasse tudo isso. Que é bem difícil. Integrar um sistema de monitoração que avisasse um sistema de configuração, um sistema de deploy e levantar tudo isso. Então, todas as máquinas já subiram. Todos os containers. E seu cliente continua recebendo a requisição. E aqui, na plataforma, lá no canto vai aparecer instantes. Seus containers estão rodando. Então, seu cliente fica feliz, você fica tranquilo e dinheiro no bolso. É isso. Simplesmente. Sua aplicação fica no ar, seu cliente continua acessando, continua gerando receita, ninguém fica chateado. No nosso painel, a gente tem umas métricas. Aqui você pode ver os IDs dos containers, os mesmos que estão aqui. Daqui a pouco vai recarregar lá, que vai mostrar o consumo de CPU e memória. Então, você também pode acompanhar isso. Aqui estou demonstrando que continua dando o curl. Consumo de memória subindo. E aí as linhas coloridas são dos containers que estão carregando. Essa nossa tela é recarregada de 30 em 30 segundos. Então, daqui a pouco eu vou voltar para ela e já vai ter todos os outros containers desenhados aí. Que é só uma forma mais fácil de ver e de você poder demonstrar para as outras pessoas que sua aplicação está no ar, você consegue acessar, escalou todos os containers e todo mundo continua feliz. Olha aí. Coloridinho lá, cada cor é um container e é isso. Beleza, pessoal? Foi mais fácil fazer o demo assim, né? Isso. Fica mais difícil, mas ao vivo corre mais rápido. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiser conhecer um pouco mais sobre o Kubernetes ou sobre o OpenShift ou sobre a própria GetUp, esses são os nossos contatos. Provavelmente vocês vão falar com o João ou comigo. O que é o último slide? Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Duvidas? Opa! Quem levantou a mão primeiro? Só um minutinho. Oi. Oi. Eu queria saber, então... Onde, onde, onde? Dentro do Kubernetes tem o Docker ou o Kubernetes é um container em si? O Kubernetes... Porque você falou dos pods, né? O Kubernetes é o cara que trabalha com a TI da empresa. Certo. Certo? E ele bota os containers de Docker para rodar. Eles são complementares. O Docker não depende de Kubernetes. Foi uma escolha feita no início do projeto. Eles estão... O Kubernetes está... O time do Kubernetes está implementando uma especificação chamada OCI que vai permitir que outras implementações de container rodem dentro do Kubernetes também. Então, eles vão dar suporte ao OCI e vai colocar... Você vai poder rodar um container de Docker, um de Rocket ou qualquer outra coisa que apareça aí na frente, tá? Mas, sim, hoje eu preciso ter o Docker rodando em todas as minhas máquinas. Inclusive, os processos do Kubernetes são imagens de Docker. Existe um novo projeto... Um novo... Não é um projeto, mas é um objeto dentro do Kubernetes, uma coisa nova que foi apresentada semana passada, que são os operators. Então, é o Kubernetes gerenciando ele mesmo. Então, eu consigo dizer para esse operator, eu quero cinco instâncias de máquinas master, que são as máquinas... O cérebro do cluster. E aí, esse objeto gerencia ele mesmo. É uma coisa bem louca, assim. É mais fácil mostrar do que falar. Opa! Eu aqui. Na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira é qual a diferença na sua visão entre o Kubernetes e o Docker Swarm? Que é talvez a pergunta mais comum. E a segunda é... O autoscale em nível de serviço, como o Kubernetes ou o Docker Swarm faz, é em nível de aplicação. No entanto, você também tem que... Como você citou lá, o custo financeiro é uma coisa que você tem que ficar tomando muito cuidado. Mas a gente também tem a questão do autoscale físico de máquinas. E tanto o Mesos como o Kubernetes, ele não olha fisicamente, ele olha, ele sabe que ele tem uma infraestrutura de recursos. Se ali nessa infraestrutura de recursos eu tenho cinco máquinas ou cinquenta, para ele não importa. Ele tem um conjunto de recursos. Se a gente for falar financeiramente, imagine que eu tenho 10 EC2 na Amazon e eu instalei o Kubernetes e o meu cluster é formado por esses 10 EC2. Só que eu não preciso de 10 EC2, eu preciso, na verdade, de 5. Só que se eu tiver um pico na minha aplicação, que, por exemplo, dois dias na semana, eu sei que eu tenho alta carga de volume de dados. E eu preciso ativar esses 10 EC2. Mas do resto da semana eu preciso só ter dois. O Kubernetes, pelo que eu entendi, ou pelo que eu entendo, que eu tenho estudado dele, ele não gerencia o autoscale físico. Existe alguma solução de vocês, ou no mercado, para fazer esse nível de autoscale físico, para complementar o autoscale de serviço de aplicação? Não, não conheço nenhuma. E está certo, o Kubernetes, ninguém... Esses sistemas de gerenciamento, de orquestração de containers, eles focam exatamente no container, na aplicação. O que a gente rodou, a gente roda na Amazon e no Azure. E, nos dois casos, a gente precisa usar a API, os autoscale groups da Amazon, o... Não me lembro agora como é o nome lá no Azure, mas é a mesma coisa. Então, eu tenho a API, tenho o mecanismo template, eu ligo no meu sistema de monitoramento, e, quando eu preciso de mais, eu instancio mais, quando não preciso, eu instancio menos. Então, a resposta para a segunda pergunta é não, o Kubernetes não faz isso e não pretende fazer isso. Eles têm um foco específico. A primeira pergunta foi sobre comparação entre Kubernetes e Swarm. Cara, o Swarm não funciona bem, ele tem vários bugs. O Kubernetes já traz, já tem uma experiência muito bem solidificada. Eu acho que, basicamente, é isso aí. é a questão da estabilidade, assim, do sistema. Se procurar na internet por Swarm problemas, tem uma vasta literatura, digamos assim. Boa tarde, meu nome é Renan. Só para título de esclarecimento, eu não conhecia, gostei da palestra, obrigado. Vamos supor que eu tenha aplicativos baseados em microserviços. Você estava falando que o Kubernetes me facilitaria na hora da implantação desses aplicativos baseados em microserviços? Ele foi pensado para o microserviço. Esse é o ponto. Eu não queria falar essa palavra aqui, porque está muito na moda, mas... E as pessoas realmente não sabem, não entendem ainda o que é. É difícil até de... definir o que é um microserviço, de fato. Mas o Kubernetes, sim, ele foi pensado exatamente para isso. Ele tem todas as... Ele tem a maior parte das características que um ambiente desses precisa para ti. O auto-discover, o self-healing, a escalabilidade de componentes independentes, a possibilidade de eu juntar containers em uma unidade escalável. Então, se você precisa de um sistema para rodar microserviços, Kubernetes é o sistema. Opa! Uma das perguntas era a respeito do alto escala de físico, você já respondeu. A outra é a seguinte, eu tenho um pod, eu coloco dois containers dentro do pod, ou então posso colocar com o tênis separado. Eu tenho um pod que é do MySQL e outro da minha aplicação, separado. O que você recomendaria para mim? Colocar dentro do mesmo pod, quando for fazer o alto escala, ele vai escalar um MySQL, três MySQL com a aplicação ou deixar separado isso? São dois tipos de sistemas, são naturezas de sistemas diferentes. O MySQL, ele é um sistema stateful, o software depende diretamente daquele dado que está no disco, aquele disco que está ligado em um único container. Se eu subir um outro container e usar o mesmo disco, as duas versões, os dois processos de MySQL vão entrar em conflito e vão danificar os meus arquivos. Então, eu não posso escalar-se diretamente. Para isso que se faz um cluster de MySQL, um writer, um master, não lembro como é o nome, um para escrever e N para ler. Assim é que eu ganho performance no MySQL. Quanto à aplicação, se for uma aplicação que não depende de dados, de discos, é uma aplicação de natureza stateless, então eu consigo escalar ela e não me preocupo. Não é recomendado e acho que nem funcionaria ter dentro de um mesmo pódio os dois containers diferentes. Porque eles não têm uma relação direta, eles não têm uma dependência, os sistemas têm uma dependência, mas não as aplicações diretamente, não precisam trocar dados pelo disco ou por memória, eles não têm um semáforo, não têm alguma coisa que justifique. se alguém quiser usar adesivos aqui o João pode vender. Não, vai dar. Valeu, obrigado.